Eu não quero estar aqui Eu não quero estar assim Sinto-me só contigo Perto de mim Não sou quem já soube ser Não consigo entender Sinto-me só, mas estou agarrada a ti Os meus dias passam por passar E as noites deixam de andar Prefiro largar Prefiro partir Deixa-me seguir em paz Tenho que me encontrar Para ser eu Eu por mim Não quero forçar mais Não dá Eu tento, mas não sou capaz Quero ser eu Eu por mim Eu vou tentando não pensar Mas sinto o mundo a desabar O que é feito de nós O que é feito de nós Não sei o que é feito de mim Eu fiz de tudo para mudar Tudo para nos salvar Mas sinto-me no sol Mas sinto-me só Mesmo estando Eu por mim Eu por mim Eu por mim Não tenho mais para dar Nem forçar Nem forças para me aguentar Não vou em vão Mas vamos ficar por aqui É melhor assim É melhor assim Deixa-me seguir em paz Quero ser eu Quero ser eu Por mim Não quero forçar Não quero forçar Nem forçar Nem forçar Nem forçar Quero ser eu Eu por mim Nem forçar Nem forçar Nem forçar Nem forçar Nem forçar